olá pessoal boa tarde para todos pessoal a gente está assando as castanhas aqui a gente vai mostrar para vocês como era a castanha que assaram aqui antigamente ainda hoje nós segue essa tradição né antigamente pessoal nossos pais sempre passavam deste jeito aqui ó e até hoje nós assa não é preciso a castanha em franjo a gente tem essa castanha no franjo a ideia antigamente a gente já assou aqui uma boa quantidade né pessoal a gente vai assar esse balde aí todinho olha só pessoal é desse jeito aqui ó antigamente a castanha está mexendo aí pessoal para a castanha já soltar o leite né vai torrar assar né mas quando pegar mas quando pegar ele tem que se afastar porque ela solta o leite né pessoal a gente já assa castanha desse jeito aqui muito tempo né Francisco a gente sempre faz a gente sempre passando a castanha deste jeito aqui a gente nunca muda né é isso aí galera é uma coisa antiga né a gente bota uns tijolos assim uns pauzinhos de lenha aqui como vocês podem ver em todo canto aqui tem uns pauzinhos de lenha tem cheio de mato, cheio de lenha né olha só que bacana aí ó rapidez e eu vou dizer para vocês é uma das castanhas mais gostosas e assada deste jeito aqui né não é Francisco não é só isso não tem nem comparação olha aí ó o fogo passar para dentro tem que sair de perto porque senão olha só pessoal o fogo ó o fogo que fez essa lastra né galera para quem não sabe pessoal é o leite da castanha é muito bom para fogo né não é Francisco é inclusive o óleo da castanha é combustível de avião né é mesmo é o óleo da castanha ele é o combustível para avião né eu ia falar para você não estaria verdade porque o combustível era muito incontente ó e aí senhor Francisco que hoje vai ter muita castanha para nós comer hoje né olha só pessoal o fogo aumentou velho ela tem que sair do meio porque senão espirra na grande zona pois é pessoal a gente vai encerrar o vídeo aqui beleza para não ficar muito longo e até o próximo vídeo valeu olá galera que Deus abençoe grandemente vocês galera ó mostrar para vocês aqui o resultado aqui né e nem vocês viram no vídeo aí eu mas o senhor Francisco assando as castanhas da moda da forma antiga né da moda antiga na simplicidade na humildade mas veja só pessoal a quantidade que deu né só lembrando pessoal que nós assamos aí um balde cheio e não deu tempo nós quebrar tudo hoje beleza mas veja só a quantidade que deu aí pessoal ó mostrar para vocês aqui é todo o resultado aí da nossa colheita aí do caju né a gente sempre tira para nós comer né para o nosso consumo olha só pessoal que bacana aí ó espirrar aqui nessa tigela de barro mostrar para vocês ó olha só uma delícia pessoal castanha assada do jeito que nós assamos ali fica uma delícia né o jeito que está aqui ó está bom demais é um pequeno vídeo aí pessoal só mostrando para vocês aí o resultado aí da forma que nós assamos a castanha beleza que Deus abençoe vocês pessoal se inscreve no nosso canal tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí